Vamos encarar os fatos. Para investir, você precisa ter dinheiro. E a gente sabe que dinheiro não é infinito, ou seja, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que priorizar. O que a gente realmente quer, dedica o dinheiro para aquilo. O que não é tão necessário, bom, vai ficar para um outro momento. Logo, é hora de prestar muita atenção, porque estamos no período das tentações. Black Friday, Black Week, Black de tudo quanto é jeito, inclusive fora de hora, martelando na cabeça da gente que promoções inacreditáveis, que você não pode ficar de fora. Então, primeiro cuidado, a manada. O comportamento de manada. Se você acredita que todo mundo está correndo para comprar um monte de coisa na Black Friday, e você vai ser o único tonto ou tonta que não vai se beneficiar de nenhum desconto maravilhoso, isso vai acabar te empurrando. Lembra do FOMO que a gente conversou outro dia? O medo de ficar de fora, fear of missing out. Black Friday é mestre em deixar a gente com aquela sensaçãozinha de FOMO. Eu vou estar dando aula, inclusive, no dia da sexta-feira mesmo. Então, já estou automaticamente imunizada. Mas a gente tem que ficar atento para ver se não está correndo em direção às compras simplesmente porque está indo atrás da manada da Black Friday. Que, aliás, pegou super no país, acho que este é o nono ano, porque é aquela coisa, casa, fome, com a vontade de comer. A gente adora achar que está fazendo um negócio da China, comprando por uma bagatela, muito menos, e claro, daí não pode perder a oportunidade. Então, quando vem todo esse anúncio dizendo que sim, os descontos são imperdíveis e tudo mais, mas, junta e a gente corre para o abraço, até quando é ilusório. Então, o segundo cuidado, ir atrás das informações. Se você já vem monitorando preços, acompanhando e tudo mais, você vai ter mais instrumentos, mais dados para fazer a comparação e bater o martelo. Bom, isso aqui vale a pena. Olha, aqui de verdade tem um desconto de 50%. Então, eu estou precisando, ou eu quero, seja como for. Então, eu vou comprar porque é verdade, eu vou levar uma vantagem. Mas se você não vem acompanhando, olho vivo para não cair naquela que a gente brinca, né? Tudo pela metade do dobro, né? Ou seja, sem desconto nenhum. Os preços inflando antes para depois parecer que estão mais baratos. E o terceiro cuidado, a contabilidade mental, que é aquela maneira que a gente tem de se relacionar com o dinheiro, como se eu pudesse fazer isso de uma maneira estanque. Ou seja, eu fico imaginando, por exemplo, que com o décimo terceiro é que eu vou comprar não sei o que na Black Friday. Só que esse mesmo dinheiro que eu gastei neste dia, no outro dia eu esqueço de contabilizar e eu acho que eu ainda tenho o montante original. Eu não faço a conta total, a conta de mais, a adição, para ver todos os gastos que eu fui tendo ao longo do tempo. Isso é importante para você depois não acabar endividado, porque daí não tem graça nenhuma. Um outro problema são os erros de planejamento. Os seres humanos têm uma fórmula meio infalível de errar quando planeja, que são em duas pontas. Acha que os obstáculos serão mais suaves, então não vai dar problema. E de outro lado, acha que os recursos, os próprios recursos, seja financeiro, seja da capacidade de tomar decisões, que esses recursos são sempre melhores do que, infelizmente, de fato, eles costumam ser. Então, às vezes a pessoa está lá intensamente bem intencionada. Vou fazer uma comprinha só na Black Friday, que eu já pesquisei, já estou super por dentro, está tudo tranquilo. Chega lá, se empolga, não se dá conta de que o seu autocontrole também é finito, fica rodeado de tentações, resiste a essa, resiste àquela, e na terceira, pimba! O tombo pode ser grande. Então, um jeito para se contrapor a isso, que foi levantado num estudo no ano passado, no nosso Congresso de Psicologia Econômica, que foi em Londres, é sair com um teto de gastos na cabeça. Isso foi investigado em relação às compras de Natal, que vale a pena fazer a mesma coisa para as compras de Natal, sem dúvida. Mas também é o caso para Black Friday, ou para qualquer gasto que você pretenda ter. Coloque, no mínimo, um valor máximo na sua mente. Se você quiser registrar, anotar com a data, melhor ainda. Você pode consultar e verificar se está dentro do seu limite ou não. E, claro, se você quiser caprichar mesmo, dá mais trabalho, existe o problema da segurança também. Mas, isso a gente já sabe. Se você destinar um montante de dinheiro vivo para as suas compras, aí é meio infalível que você vai ficar dentro do limite. Acabou o dinheiro, acabou. Não vale daí levar o cartão, né? Para dar, pronto, passo o cartão. Não. Aí, você respeita que está levando apenas o dinheiro vivo. E, além disso, tem também, meio parecido, a questão da ancoragem e do framing. Que você se ficar ancorado nos valores que estão sendo apresentados no dia da grande promoção. Então, todos aqueles valores grandes, riscados, e depois o valor já com o desconto. Cuidado, porque se você não tiver todas aquelas informações prévias que eu falei, você pode tropeçar ali e ficar com esta grande vontade de aproveitar, já que era mil e trezentos e agora é só quatrocentos, eu não posso resistir. Vai conferir se era mil e trezentos lá no começo da história mesmo, certo? E o framing que é isso, que é a maneira de apresentar. Então, só o fato de dizer que é Black Friday já dispara em todos nós essa crença de que a gente vai levar vantagem. E, como nós somos muito movidos pela aversão à perda, a gente acha que comprando numa promoção não tem erro, não tem risco de perder. Cuidado para não perder, no mínimo, o sono, porque gastou demais. E, de outro lado, lembre-se do seu objetivo de ter dinheiro suficiente para fazer os seus investimentos.